Vai na frente, mano. Toma cuidado, hein, Renato. É uma das casas que eu confesso pra você, mano, que eu tô... Tem alguém aí? Estou correndo de medo, véi. Escuta. Puta pica! Um pedaço da parede, véi. Mano, é ali, mano. É ali, mano. Para, padre. Não larga eu, mano. Não larga eu, mano. Não é ele, não, mano. Não é ele, não. E aí, galera? Beleza? Bem-vindos a mais uma série de terror aqui nesse canal. Atrás aqui, ó, tem uma casa que vocês conhecem aí no canal, vocês que já são inscritos há muito tempo. A lenda do padre. Um padre já condenou essa casa, tá? Ninguém mora mais nessa casa porque tem uns demônios, uns bichos que ficam atormentando quem mora nessa casa, galera. Então, ninguém consegue ficar aqui. Lá em cima, logo lá em cima, tem algo que é tipo uma capela que ele tirava demônios, bichos das pessoas. Com o tempo, o padre ficou muito atormentado por esses demônios que ele não estava conseguindo mais viver, galera. Tentaram fazer alguma coisa nessa casa para poder trazer pessoal para morar. Porque tem plantações aqui em volta aqui, mas ninguém consegue. Porque esses demônios ficam atormentando, mexendo as coisas na casa, batendo porta, galera. Parece que aquele poço fica fazendo barulho. É lá no fundo da casa. Toda vez que vai lá, tem alguma coisa estranha, tá? Toda vez que eu fui lá, sempre vi algumas coisas estranhas. Essa casa é sinistra, ela é bem assustadora. Eu já presenciei muita coisa aí e vou estar entrando de novo, tá? Deixa um like aí no canal, se inscreve vocês que não são inscritos. Comenta muito aqui. Não esquece, galera, que isso aí não custa nada para vocês e me ajuda muito. E eu vou estar trazendo os vídeos para vocês. Hoje eu não vim sozinho. Eu tive que trazer alguém junto comigo porque vocês sabem que sozinho é complicado, galera. Geralmente eu estava vindo sozinho, mas hoje ele veio junto comigo. O Renato está aqui, ó. E aí? Ó, tem vários barulhos já nesse mearal, hein, mano? Tá, tá estralando tudo, galera. Tá estralando tudo aí. É isso aí. Fique ligado até o final. Não se esquece de deixar o like. E acompanhe mais um vídeo. Me segue aqui no Instagram, que é arroba Masa Produções. E para vocês aí que não me conhecem, eu sou Masa Produções. E essa aqui é mais uma série de medo do meu canal. A casa é logo ali, ó. A casa é sinistra. Vocês estão vendo aí que ela é sinistra de verdade. Hã? Eu escutei alguma coisa aqui, mano. Não, Anjo. Bem onde que nós estávamos aí, né? Estava estralando. A hora que eu cheguei, estava estralando, mano. Por isso que eu estava olhando para cá já hoje, você não viu? Eu vi na hora que nós estávamos fazendo... Toda hora que a quebração desses milho aí, ó. Escuta. Tipo alguma coisa ocorrendo? É, alguma coisa... Mano, agora eu vou deixar... É, deixa eu ir na frente que você não conhece, mano. Vai, vai na frente, mano. Tão cuidado, hein, Renato. É uma das casas que eu confesso para você, mano. Que eu estou... Tem alguém aí? Correndo de medo, velho. Ela é sinistra, mano. Nossa senhora, mano. Dá uma situação muito estranha, arrepiante mesmo, mano. Ó. Esse milho está tudo seco. Olha essa casa. Olha essa casa. Você já tinha visto? Você tinha que ter vindo de dia. Ô, mano, levantou uma coisa ali. É muito assustador. Levantou um bagulho ali, mano. Louco, mano. Levantou. Falei para você que levantou, mano. Acabou de levantar um bagulho ali, ó. Quem está aí? Mano do céu, velho. Você está doido, cara. Você viu, mano? Você é louco, velho. Quem está aí? Mano do céu, cara. É o padre? Aquilo lá, mano. Escuta. Puta pica. Mano do céu. Você viu isso aí, Renato? Toma cuidado, velho. Está gravando. Vê se está gravando, mano. Você é louco. Está doido, cara. Quem está aí? Caraca, peraí, peraí. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Quem está aí? Mano do céu. O que é isso, cara? Eu nunca vi isso na minha vida, velho. Quem está aí? Você é louco, mano. Mano, cuidado, mano. Mano, eu nunca vi um negócio desse, velho. Cuidado, mano. Já está estralando para todo lado, irmão. Você é louco, velho. Escuta. Escuta. Você é louco, velho. Estou todo arrepiado, mano. Escuta, escuta, mano. Você é louco, velho. Tem alguma coisa... Está correndo em cima, mano. Correndo em cima ali, mano. Já tem. Toma cuidado aí fora, ó. Se não pegar o seu, alguma coisa aí, mano. Encontra na parede. Se eu for pra filme. Encosta na parede de costa. Pera, pera. Pera. Escuta, escuta, Renato. Quem quer que fez isso daí? Irmão do céu, você viu o que foi isso? Bateu aqui e depois bateu ali, mano. Mano, mas foi um estralo. Você é louco, velho. É você, padre? Cara, é ele, mano. É ele, velho. Se você estiver aqui, fô, padre. O louco, mano. O louco, velho. O que foi isso, mãe? Louco, mano. O louco. Escuta, 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 escuta. Opa. O meu Deus do céu, cara. O que que é isso? Vem, 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 Renato. Não vai lá, mano. Não vai lá, mano. É uma entidade que fez isso? É perigoso. Olha a lanterna dentro que tá, mano. O que que bateu? Foi essa janela ou foi essa porta, mano? Eu acho que é essa porta aqui, mano. Mano, você escutou, velho? Que estralo que foi esse, Renato? Vocês tem ideia disso, galera? Aqui, ó. Pera aí, pera aí. Não, onde, Renato? Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Vem pra cá, vem pra cá. Não para de bater. É você, padre? Mano, não é o padre. Não é o padre, mano. Essa energia é ruim. Certeza, mano. Essa casa tá carregada, irmão. Cara, que céu, mano. Ô, vem. Sai daí, velho. Sai daí, mano. Sai daí. Mano, o que que é isso, velho? Ela tá quebrando tudo. Ela tá caindo tudo. Tá caindo os pedaços. Tá caindo os pedaços da parede, velho. Mano, é ali, mano. É ali, mano. Para, padre. Não larga eu, mano. Não é ele, não, mano. Não é ele, não. Não é ele. Toma cuidado com esse posto, Renato. Eu acho que é uma quantidade de mal ali, mano. Olha lá, olha lá, mano. Olha lá, velho. Olha lá, mano. Padre, vamos lá. Vem aqui, vem, vem. Vem, vem, vem. Não vai lá, mano. É perigoso, velho. Vem, mano. Eu prometi que a gente não ia correr, velho. Não é o padre. O padre é do bem. O padre não faz essas coisas, mano. É alguma coisa do mal aí, mano. Não, eu falei pra você que eu não ia correr, velho. Vamos entrar lá, Renato. Vamos entrar lá. Eu sei, mano. Tem alguma coisa que ia aparecer pra gente aí? Não é coisa do bem, não. Tem alguma coisa que ia aparecer pra gente aí? Você é louco. Vamos lá, Renato. Eu tô sem ar, velho. Eu tô sem ar. Vem, mano. Vem, mano. Vem, mano. Vem, mano. Não vai lá, mano. É perigoso, velho. Não para, não. É perigoso. Mano. Cara do céu. Todas as janelas fechou, velho. Tá de boa, mano. Tá de boa agora. Eu quero a sua presença aí, mano. Eu não quero a sua presença aí. Cara do céu. Abre lá. Abre a porta lá. Tô com a boca seca, velho. Abre a porta lá, mano. Abre a porta lá. Ah, mano. Eu não vou lá, mano. Vai você lá, mano. Vai você lá, mano. Eu não vou aí, não. Tá louco? Você é louco? Mas tem alguma coisa aqui, parece. Hã? Renato. Mano, é perigoso. Ela tá entrando aí de novo, mano. Mano, escuta. Você é louco, velho. Você tá rodeando nós, velho. Isso aí não é coisa bem, não, não. Isso aí não é coisa... Passou alguma coisa na janela, mano. Que entidade que é essa? Aparece em forma de pessoa, de física. Escuta. Olha lá, escuta. Você viu? Subiu, 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 velho. Olha lá. Agora tá subindo a casa, agora tá subindo a casa, agora tá subindo a casa. Parece que tem alguma coisa chorando, mano. Mano, vem, vem, Renato. Vem, vem, vem. Mano, ó. Não fica perto das portas, não, mano. Não fica perto das portas. Toma cuidado que o padre tá ali, mano. Não é o padre. Certeza que não é o padre. Não, não paga não, velho. Não paga não. Se for alguma coisa da escuridão, vai pegar nós. Acende essa lanterna, mano. Tô por favorado. Mão do céu. Tô por favorado, velho. Mano, tem que ver alguma coisa assim aí, vai ser suja. Por cima, mano. Eu sei que é alguma coisa do mal que tá nessa casa aqui, que não deixa ninguém ficar perturbadora. Mano do céu. Abre essa janela aí. Abre, abre, abre. Abre aí, mano. Tô com medo, mano. Eu tô com medo, velho. Abre aí, mano. Toma cuidado, velho. Deixa tudo aberto. Cuidado as portas, mano. Não fica perto das portas, não. Não fica perto das portas, mano. Chocou, velho. Tô morrendo de medo, mano. Mano do céu. Certeza, mano. Certeza. Mano, é alguma coisa que atormenta o padre. Certeza que é aquele... Escuta. Tô todo apoborado, mano. Escuta, escuta. Mano, tô sem palavras com o que que aconteceu. Você é louco, tô com a boca seca sem reação, mano. Eu quero ir embora, mano. Eu quero ir embora daqui, velho. A gente tá aqui ainda. É alguma entidade maligna? Toma cuidado, Renato. Vai lá, mano. Nossa, mano. Mano, eu vou falar pra você que eu tô... Ô, eu tô passando mal, mano. Vambora, vambora. Eu não quero ficar mais aqui, mano. Eu não quero ficar mais aqui, mano. Eu não quero ficar mais aqui, mano. Eu tô passando mal, mano. Não, mano. Não, fala isso, mano. Vamo, vamo. Vamo. De verdade, mano. Tem alguma coisa que quer se comunicar comigo aqui, mano? Vamo, 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 vamo. Vem, vim, vim, mano. Vem pra cá, velho. Tem alguma coisa que quer se comunicar aqui, mano. Vem, mano. Tem alguma coisa que quer se comunicar aqui, mano. Vamo, vamo, vamo. Nossa, mano, o que foi? Nossa, cara. O louco, velho. Vem, vem, vem. O louco, mano. Ô, mano, eu viajei, mano. Tentou possuir eu, velho. Tentou possuir você, mano. Vem pra cá, velho. Padre, não deixa ele fazer isso, não, padre. Não desista. Ele tá dominando sua casa, padre. Olha aí. Mano. Certeza que é as entidades malignas, mano. É alguma coisa do mal, mano. Não é ele, não. Vem, vem, mano. É pra cá, é pra cá, é pra cá. Cuidado dessa faca aí, velho. Cuidado dessa faca, mano. Vai. Corre, velho. Vasta. Eu não sei se eu vou ter coragem de entrar lá de novo. De verdade, de verdade. Eu nunca presenciei isso. Não sei se eu vou ter coragem de entrar lá. O que foi aquilo, mano? Você é louco. Não ficamos 10 minutos, 15 minutos nessa casa, gente. Não conseguiu ficar lá dentro. Eu já sei mais ou menos o que pode estar acontecendo. Essa casa é perturbada, velho. Perturbada. É os demônios que atormentavam o padre. Que tá atormentando essa casa. Por isso que ninguém consegue morar nessa casa. Essa casa eu tenho quase certeza, galera. Ela está condenada. Meu, mas é isso aí. Finalizar o vídeo aqui que eu quero ir embora desse local. Parei aqui em cima pra mim. Só fazer esse final porque vocês pedem muito. Beleza? Então é isso aí. Fique com mais um vídeo.